Portal Forrozão do Madeira Vem dar uma pala de porró, homem! Só curtindo assim! Vambora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta da cachorra Vambora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer solcadão, sentadinho e rebolado E vai ser pá, pá, pá Nessa malvada ela só quer solcadão, sentadinho e rebolado E vai ser pá, pá, pá Vai lançar a malvada Sempre vem, vem, vem ouvir Vambora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar da cachorra Vambora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Vim na rapa dessa malvada Só quer solcadão, sentadinho e rebolado E vai ser pá, pá, pá Vá nessa malvada Ela só quer solcadão, sentadinho e rebolado E vai ser pá, pá, pá Vá nessa malvada Se não vem, chegando Vem, vem, vem! Portal Forrozão do Madeira Se dá disputa, eu quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade E vou te excluir Se não se decidir Me vai entregar E fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto E vem pra, pra, pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver teu sentimento No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver Vem assim, meu filho! Numa cidade Escuta, eu quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade E vou te excluir Se não se decidir Se vai entregar E fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto E vem pra, 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 pra gente se amar No balanço da rede No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver teu sentimento No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver teu sentimento Meu parceiro marra hein, Adriano Portal Forrazão do Madeira Ela é da bagaceira É linda e gostosa E ainda é solteira Ela é da bagaceira E além de bonita É gostosa e solteira E não me importam O que os outros dizem Viva a sua vida Eu vivo a minha Que é só uma E é pouco tempo O tempo é caro Eu tô vivendo Bebendo, curtir e dançando Às vezes macilando Mas não tô sofrendo Tô solteiro Tô solteiro Oh 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 Além de bonita, é gostosa e solteira Ela é tabagaceira E além de bonita, é gostosa e solteira E não me importam o que os outros dizem Me faça a vida, eu vivo a minha Porque é só uma, e é pouco tempo O tempo é caro, eu tô vivendo Continuo, vermelho e dançando Às vezes vaciando, mas não tô sofrendo Tô solteiro Solteiro Vem meu filho Portal Boazão do Madeira Tô curtindo assim, e a pisadinha do menino Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Só avistei de longe, ela balançou do bundão Sai daí novinha, deixa de ir Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Só avistei de longe, ela balançou do bundão Sai daí novinha, deixa de ir Eu vou descendo sim, vou rebolando sim Faz um vídeo, tira foto, só não encosta em mim Eu vou descendo sim, vou rebolando sim Faz um vídeo, tira foto, só não encosta em mim Eu não vou parar Quero impressão Eu vou movimentar Mostrando o meu dom Eu não vou parar Quero impressão Eu vou movimentar Mostrando Cheguei no piseiro e vejo minha namorada E a galera tá animada Só avistei de longe, ela balançou do bundão Sai daí novinha, deixa de ir Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera tá animada Só avistei de longe, ela balançou do bundão Sai daí novinha, deixa de ir Eu vou descendo sim, vou rebolando sim Faz um vídeo, tira foto, só não encosta em mim Eu vou descendo sim, vou rebolando sim Faz um vídeo, tira foto, só não encosta em mim Eu não vou parar Quero impressão Eu vou movimentar Mostrando Que eu não vou parar Quero impressão Eu vou movimentar Mostrando Chegando a ti Alô parceiro Chico E toda moça de refleto curtindo aí Vamos chegar com mais um assim Bora, 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 balançar Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando liga o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando liga o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai jogando a raba Chega pertinho dela Eu vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra raba dançar Se começar vai até o fim É de ir e descer Sei que eu faço gostosinho Vamos ali na viela nos felizes Não sabe pra quem Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu boy Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu boy Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando liga o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando liga o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai jogando a raba Chega pertinho dela Eu vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra raba dançar Para de olhar pra mim Assim se começar vai até o fim Porque eu gosto é de ir e descer Sei que eu faço gostosinho Vamos ali na viela nos felizes Você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou É meu boy Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu boy Rede é nóis Só chegando assim Portal Vozão do Madeira Tchau 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 Só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela tara, cruzando nada Não é a meia Largar, quem quer largar não passa A noite acordada, na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esfregar a raiva Quem quer largar? E na cama A noite que é varada Vem chegando ao seu meu fim Vem de anóis, só vem, vem Varada na rapa, machuca Vem assim, só chegando, vem Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela tara, cruzando nada Hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada, na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esfregar a raiva Eu tô chegando e vai Tapa, 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 varada Tapa, varada, na rada Machuca, machuca, vem assim, meu fim Fazer mais uma pra galera curtir assim, ó Tá chegando assim, meu fim Meu parceiro André Wesley, curtindo Bora assim, vem, vem Só assim, ó Ela não me chama de amor Mas não deixa faltar carinho Ela não promete ligar Mas nunca deixa eu dormir sozinho Porque ela é diferente das igual É fenomenal Quando eu bati o olho nela Aí eu disse ela Aí eu disse ela A nega bebe mais que eu Beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha cara a metade A minha cara a metade A nega bebe mais que eu Beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha cara a metade A minha cara a metade Vem chegando assim Ela não me chama de amor Mas não deixa faltar carinho Ela não promete ligar Ela não promete ligar Mas nunca deixa eu dormir sozinho Porque ela é diferente das igual É fenomenal Quando eu bati o olho nela Aí eu disse ela Aí eu disse ela A nega bebe mais que eu Beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha cara a metade A minha cara a metade A nega bebe mais que eu Beija mais que eu E faz umas coisas que só ela sabe É minha cara a metade A minha cara a metade Chegando aqui Portal Forrozão do Madeira Eu lembro daquela menina Que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro do jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava E você já me amava Sequer nenhum motivo deu Mas não acreditava No poder das palavras E o seu Seu amor é meu Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija E me cita que eu Eu sou todo o seu Deita no meu colo, menina E olha a estrela lá em cima Pois é, meu coração tremeu Meu Deus O que nasceu na beira Meu primo Você lembra daquela menina Que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro do jeitinho dela E me amarro do jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava E você já me amava Sequer nenhum motivo deu Mas não acreditava No poder das palavras Que o seu Seu amor é meu Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija, me cita que eu Eu sou todo o seu Eu sou todo o seu Deita no meu colo, menina E olha a estrela lá em cima Pois é, meu coração tremeu Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija, me cita que eu Eu sou todo o seu Deita no meu colo, menina E olha a estrela lá em cima Pois é, meu coração tremeu Portal Porrozão do Madeira Tem coisa nessa vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começos que o fim não passa na cabeça E até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vindo Apesar de eu te conviver com o meu sofrimento Mesmo que saia da sua vida, seja um livramento Apesar de eu te conviver com o meu sofrimento Mesmo que você me me opôs, você segue cedo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Bora balança, bora curtir meu criação Tem coisa nessa vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começos que o fim não passa na cabeça E até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vindo E apesar de eu te conviver com o meu sofrimento Mesmo que saia da sua vida, seja um livramento E apesar de eu te conviver com o meu sofrimento E apesar de não valer o alto que eu tô bebendo Mesmo que você me me opôs, você segue cedo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Bora balança Portal Forrozão do Madeira E aí E aí E aí E aí E aí